Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Infuse. Antes de mais nada, eu quero convidar você a curtir e compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e tenha acesso a todo o conteúdo que nós gravamos aqui para abençoar a tua vida. Nesta quinta-feira, eu quero compartilhar com você a respeito da oferta além dos recursos financeiros, oferta além do dinheiro, sim, uma oferta mais especial do que os recursos financeiros. Está lá em Lucas, nosso texto, em capítulo 21, versículos 1 ao 4, diz assim, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Quantas vezes a gente é tentado a dar a Deus somente aquilo que sobra? Quantas vezes somos tentados a dar o tempo que sobra, a dar coisas que não vão comprometer os nossos outros compromissos e as outras coisas que nós temos? Quando, na verdade, o que Jesus quer dizer aqui nesse texto é que Ele está preocupado com a qualidade. Então, quando nós damos a Deus o nosso tempo, quando nós damos a Deus a nossa devoção, a leitura bíblica, as nossas orações, a nossa adoração, Ele está preocupado com onde está o nosso coração, o que nós estamos fazendo, se nós estamos nos entregando por completo. E essa é a pergunta que eu tenho para você hoje. Será que você tem dado a Deus por completo? A sua oferta tem sido uma oferta de qualidade? A sua oferta tem ido além de simplesmente dar o que sobra? Esse é o desafio que Deus tem para nós e é para isso que Ele nos chama. Para dar além, para ir além, para fazer além, para dar realmente com todo o nosso coração. Não somente algo que sobra, mas algo que vai nos levar, nos comprometer. Onde Ele, somente Ele, é o que importa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos e até amanhã no próximo Infuse.